É oficial, as eleições autárquicas serão realizadas a 1 de dezembro deste ano. A data foi aprovada esta terça-feira pelo Conselho de Ministros, após o Governo ter auscultado ontem todos os partidos políticos que vão concorrer ao pleito. O decreto segue agora para a promulgação. Já é oficial, as eleições autárquicas serão realizadas a 1 de dezembro próximo. A data para estas eleições já vinha provocando algum burburrinho junto dos partidos na oposição que estranhavam a demora na marcação das mesmas. O Governo, por sua vez, alega que está a cumprir com aquilo que é o imperativo legal no quadro do Código Eleitoral que determina que a data das eleições deve ser feita por via de decreto regulamentar com antecedência de 70 dias. Portanto, tendo sido aprovado no Conselho de Ministros, também segue para a promulgação e com isso estamos a cumprir o prazo legal fixado. Sendo que todas as condições para a realização das eleições estão a ser garantidas através da Direção-Geral ao processo eleitoral. Portanto, o que o Conselho de Ministros fez foi absorver o consenso que foi expresso a nível dos partidos políticos que foram ouvidos ontem nesta matéria. Assim sendo, as eleições acontecerão no dia 1 de dezembro deste ano. Outro assunto abordado em Conselho de Ministros é a alteração à legislação que regula as bases de aplicação do sistema de proteção social para os trabalhadores por conta de outrem. Doravante, para além dos subsídios de aleitação, da deficiência, da funeral e a bonde de família, o Conselho de Ministros aprovou a introdução do subsídio de regresso às aulas. Conforme a porta-voz do Conselho de Ministros, Janine Lelis, este subsídio visa compensar os encargos adicionais que as famílias vivenciam todos os anos por ocasião da abertura do ano escolar. O que será para os beneficiários do sistema de proteção social obrigatória, ou seja, do sistema contributivo. Dito de outro modo, para aqueles que têm o INPS, para aqueles que estão inscritos e que têm os seus filhos ou equiparados como beneficiários destas prestações. Portanto, o que se pretende aqui é apoiar as famílias na aquisição dos materiais escolares essenciais por ocasião do regresso às aulas. O subsídio vai abranger os beneficiários numa faixa etária dos 4 aos 18 anos, desde que se comprove, a partir dos 15 anos, a frequência numa instituição de ensino. Este subsídio não estará a depender de nenhum requerimento, portanto, vai ser automático, não vai ter qualquer condicionalismo e desde que se cumpra a idade. É preciso dizer que os montantes do subsídio serão posteriormente publicados numa portaria. Entretanto, para se realizar o estudo, para a sua atribuição, os valores já foram determinados. Estes valores variam em função da idade e têm um teto mínimo de 2.500 escudos e um teto máximo de 4.000 escudos. Trata-se de uma medida que irá vigorar para este ano e para os próximos anos, passando a ser mais uma prestação no quadro do sistema do INPS. Uma medida aprovada hoje em Conselho de Ministros e que vai fazer a sua tramitação para promulgação e só depois será aprovada a portaria com os valores mencionados.